Vamos entrar então no Salmo 81, 10 Eu sou o Senhor, não pode existir outro, é o único Eu costumo dizer sempre quando eu vou batizar uma pessoa, você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador Também deve ser o seu único Senhor, quer dizer, o que dita as ordens na sua vida, deve ser Ele E a vez não fazemos isso O Paulo escrevendo aos Romanos, não precisa sair daqui não Romanos capítulo 6, versículo 16 Olha o que o Paulo vai dizer para nós ali Ele diz assim, não sabeis de vós, que a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça Isso aqui tem muita coisa para nós, por quê? Às vezes nós não deixamos Ele ser Senhor, não ouvimos, não obedecemos Nós deixamos Ele de fora da nossa vida Às vezes quem é o Senhor? Somos nós mesmos O homem começa a dizer Senhor de si mesmo, não pode Jesus é Senhor do Senhor, você tem que ser Senhor, mas dirigido por Ele Você tem que ter autoridade na sua vida, mas sempre dirigido por Ele Você vê tranquilamente isso com Davi e Saul Davi ia para uma batalha e ele consultava a Deus Ele consultava a Deus, ele pedia a permissão de Deus ou a direção de Deus O Saul na batalha contra os Amalequitas, ele tinha a direção de Deus Ele tinha a direção dada pelo Senhor, mas ele não quis cumprir Ele preferiu poupar o rei dos Amalequitas Isso aí que eu estou para quem está começando, né? Às vezes você vai falando assim, parece que você está falando com todo mundo Que já conhece a Bíblia bem, já conhece toda a história bíblica Não, é uma batalha em que Deus mandou eles simplesmente acabarem com os Amalequitas Porque esse povo fez uma covardia com Israel na saída do deserto Na saída do Egito, no caminho para Cana Então a Bíblia nos mostra claramente que o Saul não fez como Deus mandou Deus disse para não ficar com nada deles e não poupar nada deles Tudo devia ser destruído Mas o Saul com o povo, ele tentou jogar culpa no povo, mas ele era o rei Ele fez, entenda bem, da maneira dele Poupou o rei Agaque, que Deus mandou destruir O melhor das ovelhas, o melhor dos bois E depois quando foi repreendido, Deus desculpa Não, mas é para oferecer a Deus em sacrifício Aí o profeta deu aquela máxima, né? Obedecer é melhor do que sacrificar Então você tem que olhar para você mesmo Ele tem sido o Senhor na sua vida Você tem procurado a direção dEle Quer dizer, fazer tudo com a direção dEle Sem pedir a direção dEle Não pode ficar fora dEle Então eu sou o Senhor Ele está dizendo, não existe outro Não deve existir outro na sua vida Teu Deus Deus, além de ser uniciente, onipresente, né? Unipotente Então nós devemos respeitá-lo Temê-lo, no bom sentido temê-lo É respeitar nos nossos pensamentos que ninguém vê, né? Um homem estava conversando ontem comigo Falava, mas falaram a respeito disso, 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 disso A respeito da conduta dEle E eu falei, não, você não tem que entender bem A Bíblia diz, procura apresentar-te a quem? A Deus A Deus Aprovado Como obreiro que maneja bem a palavra verdade Não tem que se envergonhar Quer dizer, se alguém fala alguma coisa a meu respeito Entenda bem Que não é verdadeiro Então eu não tenho nem que ficar nervoso, chateado O Deus Todo-Poderoso conhece a verdade Eu me apresento a Ele E não tenho do que me envergonhar Agora, diante de... Porque diante dos homens nós podemos camuflar algo Podemos esconder algo, né? Podemos, mas diante de Deus, não Ele é Deus Ele é Deus na sua vida Quer dizer, você teme a Deus Você respeita a onisciência dEle Quer dizer, quando você pensa algo Deixa eu falar uma coisa que parece ridícula Ou infantil demais, né? Mas é bem claro Quando vem uma pessoa na sua mente que não é seu cônjuge O que você fala? Está amarrado o diabo Em nome de Jesus Porque tentação você pode ter a vontade Mas você diz, não, você não gosta Não pode de maneira alguma Você não pode ver Deixa que dá uma dura Dá uma dura mesmo Aqui, aqui não Eu sou morto para o pecado Mas você fica amarrado Mas pensa, não Tem que falar com a autoridade Quer dizer, não permita Então, por quê? Porque você tem um Deus Um Deus que conhece os pensamentos Quer dizer, é isso que é Deus Você sabe que Ele é Deus Ele é Deus para conhecer as intenções do seu coração Aí você realmente tem Deus Se não, para você Ele não é Deus Quer dizer, quando você quer que Ele seja Deus Você quer Deus que cura Deus que liberta Deus que faz maravilhas Mas quando é Deus para você temê-lo Respeitá-lo Você não tem Ele como Deus Se não, você dizer Deus misericórdia O Senhor sabe o que passou na minha mente Porque só é pensar Imagine fazer, irmão Fazer Quer dizer, você está completamente desviado do caminho do Senhor Que é a mensagem do missionário na internet Que a pessoa não quer andar no caminho de Deus Não quer porque Deus é tudo Então, se Ele é Senhor A Ele obedeça Se Ele é Deus Você deve temê-lo Mas não só temê-lo nessa parte Também adorá-lo, não é? Você tem o seu momento para adorar a Deus Você tem o momento para exaltar o Senhor Para glorificar o nome dEle Para exaltar o nome dEle É isso que nós precisamos, irmão E às vezes nós esquecemos disso Passamos os dias São tão corridos, não é? Esses dias O pessoal tem pegado na internet Para fazer uma Dar uma mensagem Ligoso Porque está um momento também de luto Para pessoas Para famílias, não é? Que perdeu pessoas Naquela tragédia do Capitólio Em Minas Gerais Mas o pessoal tem usado aquilo ali Para colocar Estão repetindo, não é? É quase que uma corrente Que estão me passando Que as pessoas gritavam Gritavam, gritavam E eles não ouviam Mas quem foi a Cachoeira A esse lugar Você sabe que é um barulho Que não dá para ouvir Não dá Não dá para ouvir Às vezes quando tem lugar Que tem muita gente conversando Não dá para ouvir Não é? Imagina aquele barulho todo Então a pessoa gritava Não entendia Aí que eu disse Que talvez voltou Aquelas prevenções Que tem uma serene Quando tem um perigo Alguma coisa Ou seja, um barco Tipo aquele que fica Só para ver algum perigo Alguém situou Ele socaria o serene Assim, não é pessoal? Aí o pessoal faria Mas naquela hora Ninguém viu Mas é que eu quero falar Que as pessoas estão pegando Para mostrar o perigo Que a humanidade está correndo E a Igreja de Cristo também Que nós estamos fazendo Tanta coisa Estamos nos divertindo Estamos nos alegrando E não estamos vendo O perigo da eternidade Para alguns Porque Deus não poderá Quebrar o galho De ninguém Que está com erro Depois da morte Vem o juízo Não é só A volta de Jesus Que é o evento Mais aguardado Pela Igreja É a volta de Cristo É o triunfo Para a Igreja Quer dizer Vai ser o dia glorioso Vai ser a volta Mas muitos não estarão Quantos amigos Nossos irmãos Nossos que já foram embora Eles não vão ver Mas vão sim Porque eles vão ressuscitar primeiro Eles vão ver Vai ser a Igreja Que já foi E a Igreja aqui Arrebatada O grande encontro Como dizem os pregadores O encontro de Elias e Moisés A turma de Elias Arrebatada E a turma de Moisés Que morreram E vão se encontrar com o Senhor Naquele dia glorioso Então as pessoas estão correndo risco Ele é Deus Mas não é Deus Para você ter medo dele É para respeitar A unicência dele A unicência dele E Deus para ser adorado Você tem adorado a Deus Porque os dias passam correndo Quando você vê Você passou um mês Sem fazer uma adoração Meses às vezes Sem ficar na presença de Deus Mesmo adorando Buscando Tem gente que talvez nunca fez isso O véu já foi rasgado Mas a pessoa não entra no santo dos santos O lugar que era tão almejado no passado Que só um homem chamado sumo sacerdote Tinha esse título Podia entrar Depois do sacrifício por ele mesmo Hoje ninguém precisa fazer sacrifício nenhum O véu foi rasgado E todo homem pode ir O que vem a mim Ou de maneira alguma O lançarei fora E a presença de Deus adorado Peça isso Então A Zab está dizendo aqui Ele era um ministro de louvor Ele está dizendo Deus fala Eu sou o Senhor Teu Deus Deixa ele ser Senhor Deixa ele ser Deus Aí ele diz Que te tirei da terra do Egito Todos nós Saímos do Egito Não É o Egito espiritual É a escravidão É que Eu poderia dizer aqui Sem mudar a Bíblia Falando para nós aqui Que te tirei da terra da escravidão Deus nos tirou da terra da escravidão Alguns do álcool Alguns das drogas Outros Entenda bem Da prostituição Outros Da incredulidade Eram pessoas Bondosas Caridosas Mas eram incrédulas Em relação a Deus Hoje não Hoje creem no Deus verdadeiro Eu conto de um homem Um cronista esportivo E ele falando Ele diz assim Olha eu não tenho nada Contra quem crer Pelo contrário Eu até admiro Eu até Ele falando na palavra Ele diz assim Tem até uma invejazinha Que eles conseguem crer Eu não consigo crer E é Como tem um espírito Que prende a pessoa Na bebida Nas drogas Na incredulidade Na religiosidade No falativo religioso Tem um prende o outro Na incredulidade E a pessoa faz Mas nós então Saímos disso Puxa Nós devemos louvar a Deus Sempre que lembrarmos Da nossa vida passada Nossa vida sem Deus Nós devemos glorificar a Deus Ele está dizendo Olha eu tirei vocês Da terra do Egito Eu tirei vocês Da escravidão Quer dizer Quando eu olho Passo na rua Eu vejo pessoas Se embriagando Eu lembrar Puxa Ele me tirou de lá Quer dizer Ele me tirou dessa vida E outros Não é isso É da depressão Daquela tristeza Do vazio Quando você vê Uma pessoa falando Que está com depressão E às vezes São pessoas famosas Vocês já viram De vez em quando Vem à tona Um caso De uma pessoa famosa Uma pessoa Que aparentemente Tem um grande sucesso Na vida E tem sucesso mesmo Na sua vida profissional Mas está com a depressão Está com a ansiedade Deus tirou você de lá Quer dizer Deus tirou Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Tudo isso é motivo De glorificar a Deus Mas aí que vem O alerta Qual? E ele diz assim Abre bem a tua boca E até enxerei O que é isso? Quando Deus se revela Para você É para você Abrir a boca E tomar posse Para nós entendermos Aqui nós temos que Ler logo o versículo seguinte Por quê? Mas diz o versículo Mas o meu povo Não quis ouvir A minha voz Então dá para entender O 10 agora O final do 10 O quê? Quando você ouve A voz de Deus Você abre a boca O quê? Deus revela Algo para você Deus mostra Algo para você Deus te dá Algo É para você Assumir Tomar posse Ô Senhor Eu não vou aceitar Mas essa doença Eu fui curado Pelas feridas de Jesus Que amaldiçoou Essa doença Você pode continuar O tratamento Que for Mas já vai Tomando posse Assumindo Deus eu creio Na vitória Deus seja louvado Abre Os filhos São herança Do Senhor Deus Eu não permito Que meu filho Se perca Nós temos que fazer Voltando aquela mensagem O alerta Que as pessoas Estão no perigo E não estão vendo O perigo Nós temos que alertar Nossos filhos Filhos Quer dizer As pessoas próximas Que estão tão perto De nós Mas que se Jesus voltar Eles não vão ser salvos Deus Deus não vai poder Deus não tem neto Deus não tem neto Deus não tem gerro Deus não tem nora Deus não tem cunhado Deus não tem cunhada Deus só tem filhos E nós temos que Então abrir bem A nossa boca Diabo Você não tem poder Está quebrado O teu poder Eu declaro Isso é uma luta Constante Veja o Isaac A Bíblia diz Que ele foi perseverante Na oração Por Rebeca Que era estéreo Você tem que ser Perceber Na pessoa Que não é salva Bela salvação dela Mas lutar mesmo Esse não vai se perder Porque A morte pode pegar A pessoa de repente De vez em quando Tem uma surpresa Na família Puxa E aquela pessoa Foi salva Quer dizer Nós pagamos o preço No bom sentido Não é pagar dinheiro Fazer voto de dinheiro Não Quer dizer Nós abrimos bem a boca A favor daquela pessoa A Bíblia diz claramente Crê no Senhor Jesus Cristo Serás salvo Tu e a tua cara Abra bem a sua boca A respeito disso Da cura divina Como eu falei Ou de qualquer outra coisa Uma perturbação Na sua mente Abra bem a boca Eu tenho a mente de Cristo Não tenho a mente Nem devassa Nem perturbada Porque ver A pessoa não quer A perturbação Mas quer a devassidão O que é a devassidão A falta de freio moral Como Steve Gallagher falou O homem tem a mulher Que ele quiser aqui A mulher tem o homem Que ela quiser aqui Mas não vai entrar no céu Porque Deus conhece Você não crê que ele é Deus Voltando a mensagem Não crê Jesus tem misericórdia Me faça ter nojo Do que é errado Você tem que reclamar Abre bem a sua boca Deus Eu quero a santidade Na minha vida Eu quero a vida no altar Abra bem a tua boca Porque a Bíblia diz claramente Sem santidade Ninguém Verá o seu Então Quando você ouve a voz De Deus Onze Você ouve a voz De Deus Você quer Não Deus está falando comigo É santidade Então eu vou abrir bem a boca Por isso que eu falei Para você entender o dez Tem que ler logo o onze Para entender o final do dez Tem que ler logo o onze Mas o meu povo Não quis ouvir a minha voz Eu não me quis Quer dizer Você não quis Deus Não eu quero Sem santidade Ninguém verá Terá a presença Verá o seu Deus Eu quero te ver na minha vida Todos os dias Como quero te ver O dia que eu fechar os meus olhos Então abra bem a tua boca Deus Eu quero santidade Eu não quero erro Na minha vida Eu não quero rolo Na minha vida Eu vou falar isso Eu quero é santidade Assim como não tem que ter rolo Na vida Normal Não pode ter rolo Na vida espiritual Mas com Deus Vai funcionar Aí tem muitas revelações Que Deus está nos dando Nós temos aí vários cultos Para desenvolver mais ainda Pelo que eu os entreguei Aos desejos do seu coração Olha aí Viu o que nós falamos lá atrás E ele diz a mais aí E andaram segundo Seus próprios conselhos Andaram Quer dizer Eles não quiseram ouvir Saúl Deus tinha dado a palavra Para ele A direção para ele Não Vamos Mas o Majestade Não é para destruir a todos Aqui o rei sou eu Poupem a gague Esses caras devem ter muita coisa Vamos pegar muita coisa dele Não 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 pega nada de ninguém Que Deus mandou Não Pega o que Deus mandou você fazer Anda na santidade Que você verá a glória É a glória E a glória